Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Apaixonada por Dogs. Hoje eu vim falar sobre a raça Cavalier King Charles Punion, então vamos lá. Esse cão é calmo, brincalhão, absolutamente destemido e adora agradar. Esse cão é parente do King Charles Punion e sua raça remonta a séculos. Possui olhos grandes e escuros, expressão terna e cauda que abana incessantemente. O Cavalier King Charles Punion é valente, fácil de ser treinado e adora crianças. Por isso, é um cão de estimação perfeito para a família. Sua pelagem sedosa precisa ser escovada regularmente. Agora vamos falar sobre a característica dele. Tamanho 30 a 33 centímetros, peso 5 a 8 quilos, longevidade acima de 12 anos e origem ao Reino Unido. Stop, bem definido com barba. Pelagem longa, sedosa, com franja abundante e levemente ondulada. Franja na parte posterior dos membros. Mas então, gente, o vídeo foi esse. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau! 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 E aí